E os aunitas, bem vindos ao laboratório, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, eu quero trazer um vídeo para vocês fazendo um comparativo entre o TFT Elemental com o TFT das Galáxias O TFT das Galáxias deve chegar na próxima atualização do League of Legends no dia 18, então está logo aí Ele está em testes no PBA, então se você tiver uma conta lá você pode ir testar, jogar, ver Tem muita gente fazendo stream, até eu estou pensando em fazer stream do TFT das Galáxias Mas de qualquer maneira, nós não sabemos ainda qual é a data do lançamento do TFT para celulares Que eu sei que muita gente deve estar pensando, então quer dizer que o TFT de celular vai vir junto com o TFT das Galáxias A Riot ainda não falou isso, mas tudo diz que sim, então semana que vem provavelmente a gente vai estar jogando o TFT no celular também, tá? De qualquer maneira, já vai deixando aquele gostei para ajudar o canal Não esquece de se inscrever no canal do laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui E o TFT das Galáxias muda praticamente tudo, tudo, vai mudar todas as classes e vai mudar todas as peças do jogo também Para você que jogou a primeira temporada do TFT, talvez você se sinta um pouco em casa nessa nova temporada Visto que a Riot trouxe de volta várias peças daquela época Além disso, a Riot também incorporou novas ideias que eles colocaram no TFT Elemental Há aquela temporada, então é mais ou menos como se vocês tivessem misturado as duas e feito essa terceira das galáxias A principal mudança é o mapa, que está bem diferente do antigo A parte inicial está com alta tecnologia e ela está baseada nas galáxias Inclusive é uma coisa que eu sempre senti falta no Elemental Visto que só muda a textura do fundo, é o mesmo jogo que era na primeira temporada, só com uma textura a mais Então agora não, agora está com uma temática de galáxia de verdade Tipo, cada galáxia quando você entra em uma partida, ela vai te dar umas regras diferentes E isso é uma coisa que eles pegaram dos elementos Porque cada vez que você entra no TFT tem um elemento que domina aquela partida E aquele elemento pode ser de pedra, pode ser de oceano, pode ser de vento No caso das galáxias são 20 galáxias E você não tem como saber qual galáxia que está regendo as regras do jogo Pelo menos eu não sei como faz para ver E eu acho meio complicado porque você tem que se virar para descobrir Mas eu imagino que a Riot vai colocar alguma coisa para mostrar Ó, a gente está na galáxia tal O que as galáxias fazem de diferença? Bom, algumas galáxias vão te dar regras Por exemplo, você vai pegar personagem nível 4 no começo da partida E você vai decidir se você upa esse personagem nível 4 Ou se você faz uma estratégia completamente diferente Outras você começa com item fechado Outras você começa com duas nicos Outras você... todo mundo começa com o mesmo item Então todo mundo começa igual Então cada galáxia vai ter um conjunto de regras diferentes São 20 galáxias atualmente Eu testei algumas, mas eu não sei exatamente quais elas eram Porque não tem nome ainda Mas de qualquer maneira, achei interessante a ideia E eu acho que pode ser divertido, né? Você entrar e não saber exatamente quais são as regras que você vai jogar Ao contrário dos elementos, né? Que eram 4 elementos, você via que influenciava o jogo E você tinha ideia do que você ia buildar, né? Além disso, eles também mudaram bastante os monstros iniciais Que na minha opinião ficaram muito mais difíceis E os bosses do final do jogo agora eles te dão 3 itens Ao invés de 1 item só E todos os bosses eles foram mudados pra ser o Caim da Odisseia, tá? E inclusive você luta contra o Caim da Odisseia no começo do jogo também Os monstros agora eles são baseados no modo de jogo da Odisseia Aquele modo PvE que eles lançaram alguns anos atrás E na minha opinião eles estão muito difíceis mesmo Acho importante frisar isso porque vai ter muita gente que vai entrar E vai perder pros monstros e vai achar que tá jogando mal Mas não, é que a Riot deixou mais difícil mesmo Não sei se eles pretendem balancear isso Mas de qualquer maneira tá bem complicado Outra coisa que todo mundo vai notar é que a Riot mudou os indicadores de personagens Que agora são imagens 3D e tá todo mundo reclamando sobre isso E muita gente vai ficar confusa, né? Que não viu nada e resolveu só jogar o jogo Porque eles mudaram muito os personagens Você vê ali que é uma imagem 3D do personagem Ele dentro do jogo E a Riot ela fez isso porque muitas pessoas que entraram em contato com o TFT Elas nunca jogaram League of Legends E aí elas se sentem perdidas olhando pra Splash Art E muitas vezes as Splash Art são muito diferentes dos personagens dentro do jogo E é justamente esse o problema Agora que é o personagem dentro do jogo As pessoas estão se perdendo Porque elas não sabem Tipo, elas estão acostumadas a ver o personagem pelo Splash Art Mas não pelo modelo dele em game, né? O Chaco, por exemplo Eu tava conversando aqui com a minha esposinha E falei pra ela Descobre aí qual é o Chaco Ela não conseguiu encontrar o Chaco E eu falei pra vocês Tá bem difícil mesmo de você identificar que aquele personagem é o Chaco De qualquer maneira A Riot já recebeu muitas críticas E disse que vai voltar com o sistema de Splash Art ali Pra tá deixando do jeito que sempre foi Pra não ter mais reclamação E eu acho que muita gente já acostumou Mesmo pessoas que nunca jogaram TFT Já acostumaram com o sistema do jeito que é com Splash Art Então eles vão manter isso aí Uma coisa que eu gostaria que eles incorporassem no novo sistema É que a imagem Agora aquela imagem que aparece ali o personagem Tem uma cor que identifica a origem E também a função daquela peça E eu acho que seria legal se eles colocassem essas imagens nas Splash Art Ou se eles conseguissem transportar isso de alguma maneira Eles vão voltar com as Splash Art Mas a gente vai perder esse indicador visual Que na minha opinião é um facilitador Pra muita gente que não conseguiu decorar as peças direito Ter ali as imagens mostrando o que cada peça faz É uma coisa que ajuda muito né Tudo bem que tem agora no lado esquerdo também Mas de qualquer maneira Ter uma coisa a mais né Nunca é ruim Aí você deve estar se perguntando Quais são essas novas classes E também quais são as origens Então vamos lá falar sobre as origens primeiramente E o TFT não mudou muito essa questão Continua sendo aí numa origem e uma classe Ou duas origens e uma classe Ou duas classes e uma origem Ainda continua personagens dessa forma A primeira origem é a Celestial E quanto mais personagens celestiais você tiver no mapa Maior vai ser a cura que todos os personagens vão ganhar Então todo mundo vai ganhar roubo de vida Independente de ser ou não Celestial Também tem o Temporal Que os aliados eles tem velocidade de ataque a cada 4 segundos Isso é bem legal de verdade Inclusive é basicamente os patrulheiros né Os temporais eles entraram pra ficar no lugar dos patrulheiros Cibernéticos Esses eles ganham 30 de dano e 300 de HP Se você tiver 3 E se você tiver 6 75 de dano e 750 de vida Estrela Negra Quando um personagem Estrela Negra morre Os outros eles ganham porcentagem de dano E isso vai estacando Algo parecido com a Luz né A Luz fazia algo assim Piloto de Mecha O piloto de Mecha 3 piloto de Mecha Você junta eles pra fazer um super Mecha gigante Que vai ficar ali no mapa Vai ser super forte Quando esse Mecha gigante morrer Os outros pilotos eles saem dele e voltam a lutar E é algo parecido com os Elementalistas Do primeiro né Que você tinha tantos Elementalistas no mapa E eles chamavam Golem Então a mesma coisa Rebeldes Os rebeldes são os personagens da Odisseia Eles ganham escudo E porcentagem de dano pra cada rebelde adjacente Então tem que ter um do lado Pra ele ganhar o buff Pirata do Espaço 50% de chance de dropar 1 de ouro Quando você matar um adversário E se você tiver 4 piratas Você vai ter 10% de chance de dropar 1 item Isso é muito legal Só que tem um ponto aí O adversário tem que morrer nas mãos de um pirata Então se você tiver vários personagens E os piratas ali E alguém deu last hit que não era um pirata Aí não dropa tá Guardiãs Estelares Quando uma guardiã usa uma habilidade Ela passa a mana pras outras E isso vai aumentando Quanto mais guardiãs você tem Valkyrias Ataques e habilidades Critam os alvos com 50% de vida ou menos Vastinata Ou vazio É a mesma coisa do vazio antigo Você tem 3 vazio Aí você dá 100% de dano verdadeiro E é o Shogaf antigo também E o Kha'Zix antigo Voltaram basicamente Essas são todas as novas origens Que vão estar entrando no TFT E agora a gente vai falar sobre as classes Mestre das Lâminas Vão estar sendo refeitos Agora ao invés deles darem mais ataques Quanto mais você tiver Vai ser uma porcentagem Para dar 3 ataques No tempo de 1 Basicamente Então não vai mais aumentar O número de ataques Mas vai aumentar a porcentagem De chance de dar esses ataques extras Ok? Blasters Os blasters Eles são literalmente Os pistoleiros de antigamente A cada 4 ataques Os personagens blasters Eles vão estar atacando em área Outros adversários E esses ataques vão aumentar Conforme quanto mais você tiver Ou seja Igual os pistoleiros Que atacavam todo mundo Por ataque básico E além disso Vai causar o dobro De todos esses ataques Que vierem do secundário Isso é legal Porque eu gostava muito Dos pistoleiros Inclusive são os mesmos personagens Que estão de volta A gente vai ter o Graves A gente vai ter o Lucian O Ezreal tá entrando aí Que ele é novidade Vai ter a Jinx E também vai ter a Miss Fortune São os mesmos personagens Do primeiro set do TFT Lutadores Esses eles ganham vida Conforme você tem mais lutadores Demolicionistas Habilidades atordou O alvo por 2,5 segundos Qualquer habilidade Tá claro Infiltrador Ele pula atrás do inimigo E ganha velocidade de ataque Com 4 infiltradores Você reseta o buff De velocidade de ataque Quando bate um alvo Então os infiltradores São os assassinos Os assassinos eles estão Fora do TFT E entram os infiltradores Que ao invés de dar crítico Eles tem velocidade de ataque Manamante É um nome muito bizarro Em português ficou Manamante Em inglês ficou Manaeater O primeiro ataque do Manamante Ele diminui a regeneração De mana do alvo em 40% Se você tiver 4 Manamantes Aí todos os ataques Diminuem a regeneração de mana Sinceramente bem Bem merda Esse negócio aí Mas enfim Mercenários Os mercenários Eles podem pagar ouro Para alvar suas habilidades São personagens caríssimos Praticamente todos eles São lendários Místicos Todos os aliados Ganham resistência mágica Então se você tiver Um número X De místicos Todos os personagens Mesmo que não são Vão ganhar também Protetores Esses ganham escudo Baseado na sua vida máxima Sempre que eles usam A habilidade Atiradores de elite Esses são os meus favoritos Eles causam 10% Mais dano Para cada espaço De distância Entre eles E a vítima E você só precisa De dois Para você estar ativando Essa passiva Feiticeiros Eles ganham Porcentagem de dano Mágico Quanto mais feiticeiros Você tiver Então ao contrário Dos feiticeiros atuais Que eles tem chance De dar double cast De usar várias vezes A habilidade Os feiticeiros Eles vão estar voltando A época original Do TFT Nave estelar Esse aqui só tem um Que é o Aurelion Sol E ele está naquela skin dele Gigantesca E ela fica passeando Pelo mapa Só não ataca Que nem o Singed Que fica passeando Pelo mapa também Só que o Aurelion Sol Ele solta várias navezinhas Que vão atacando os alvos E é bem bonito Porque eles fizeram Eles realmente trabalharam Graficamente Para fazer o Aurelion Ser uma nave espacial Vanguarda Esses eles ganham 70 a 300 de armadura Para cada Vanguarda Que você adicionar Então não é mais uma porcentagem E essas são todas As classes e origens Do TFT Das Galáxias Agora a minha opinião Sobre o novo TFT Para vocês Eu gostei bastante Porque eu sinto que Falta aquele negócio Do 7.1 Sabe Eu não gostei muito Do 7.2 Porque eu acho Que eles mudaram demais E agora o Riot Está voltando muito Para aquela época Do 7.1 Várias peças voltaram De certa forma Por exemplo As peças do vazio São as mesmas A Ashe voltou a ser Como era antigamente Os pistoleiros Estão de volta O Graves O Lucian A Jinx A Miss Fortune O único que mudou Ali mesmo Foi o Ezreal No meio dos pistoleiros É que não era um pistoleiro Sem contar que a Riot Incorporou Os patrulheiros Na origem temporal Só que de uma forma Um pouco melhor O resto Está muito interessante Eu achei melhor Do que a ascensão dos elementos Mas ainda é muito cedo Para dizer Se ele é melhor Do que o 7.1 Eu gostei muito Do 7.1 Eu não gostei Do 7.2 O 7.3 Para mim Até o momento Ele está melhor Do que o 7.2 Eu falando bem sincero Para vocês Eu gostei mais Do 7.3 Do que o 7.2 Mas ainda não sei dizer Se ele é melhor Do que o 7.1 Porque o 7.1 Realmente tem Aquele valor sentimental Eu estou com vontade De jogar Eu realmente estou Hypado para jogar Inclusive depois que eu Fechar esse vídeo aqui Eu acho que eu vou Jogar mais umas partidas Não sei se eu faço live Até eu acho que eu Deveria fazer live Porque eu não sei Por que eu não faço live Eu me sinto travado Sei lá Mas de qualquer maneira Se eu for fazer live Eu vou fazer aqui No canal do Youtube mesmo Aí vocês aparecem Para a gente trocar Umas ideias Beleza? Bom Muito obrigado Por assistir esse vídeo até aqui Você é uma pessoa maravilhosa Com certeza eu vou voltar A jogar TFT E eu quero saber E aí você vai voltar A jogar TFT Eu vou deixar aqui Em cima Para você votar E me dizer Beleza? Um grande beijo Um grande abraço E a gente se vê Depois Dois Um grande abraço Um grande beijo Obrigado.